Fala meus queridos, Darcy Kotelaria apresentando mais uma relíquia, no meu modo de ver, uma ferramenta espetacular que um colega nosso, através de outro colega, a gente, eu estava fazendo a entrega de uma ferramenta e ele viu, mostrei para ele, gostou e ele me encomendou uma relíquia, essa aqui é uma kunai do Naruto pessoal, para quem gosta do Naruto aí, se eu falar que é kunai, o pessoal a maioria não vai entender o que que é, mas é só procurar pelo Naruto aí que vocês vão ver, ele usa muito, é uma ferramenta, uma arma japonesa, que eles usam muito para a defesa pessoal, então o objetivo do Felipe não é esse, ele simplesmente quer guardar e colecionar, isso é uma coisa linda, maravilhosa, eu vou estar apresentando para vocês, vocês veem o formato da kunai, esse desenho aí ó, e aqui está, a kunai com símbolo do Naruto, a minha filha é apaixonada por essa série, esse desenho, ela assiste todo dia, inclusive ela está louca com a kunai dessa aqui, mas é uma ferramenta muito perigosa e para criança não é aconselhado né, isso aqui é a bainha que eu fiz, para ser sincero, a bainha não está inclusa na encomenda pessoal, mas mesmo assim, eu aproveitei a oportunidade, já fiz a bainha, apresento para ele, caso ele se interessar, ou pelo menos ele sabe que eu faço bainha né, quem sabe nas próximas encomendas, ele já pede uma bainha ou indica para alguém, agora eu diria, essa bainha vai ser perdida? Não, isso aqui, cada dia que passa valoriza mais pessoal, é couro, costurado a mão, a minha esposa que costurou, olha o detalhe da costura, dos dois lados, eu estou para dizer que eu acho que nenhuma máquina industrial costura tão reta assim, isso é coisa maravilhosa pessoal, então eu vou apresentar com o Nike para vocês, pessoal eu coloquei essa, essa paracorda aqui, que a gente tinha aqui para apresentação, mas não é isso aqui que ele vai querer, ele vai querer uma, uma paracorda preta, para estar ornando aí com a Kunai, beleza? Então eu vou mostrar para vocês o que é aqui, a Kunai pessoal, é isso aqui ó, se vocês verem, está amarrado de qualquer jeito, até porque ele não vai querer essa corda, está aqui o carimbo do coteleiro, cara gente boa, eu indico em, essa argola aqui pessoal, é para travar a mão, aqui usa como defesa assim ó, aqui não tem corte, porque ele vai colocar o dedo né, de apoio, essa é a posição de estar pegando, ou coloca o dedão, e aí fica bem firme na mão, em uma luta na defesa, então essa é a arma, é o que ele pediu, beleza pessoal? Esse material aqui eu fiz com facão de fusca, espelhado, com corte excelente, uma ponta agressiva, essas Kunai pessoal, não é para ter assim, corte, corte, mas ele pediu com corte, porque essa aqui é uma arma de defesa né, uma arma de luta, então qual que é o objetivo? Primeira, primeira função dela é penetrar, a segunda é cortar, então tem um corte, isso aqui não é, não é para ficar cortando madeira e nem tacando como lança não, porque para lançamento é outra ferramenta, é outra atividade, é outro material, é outra templo, é outro sistema, então cada, cada raridade tem a sua função, a faca é feita para perfurar e cortar, o machado é para cortar lenha, cutelo, cortar osso, entre outros, então cada faca, cada raridade tem sua função, muitos gostam só para colecionar, e muitos gostam para o dia a dia, então está aqui, espero que ele goste, eu já, pode ver que eu estou tudo sujo ainda, eu estou filmando logo, porque ele está na ansiedade de vir buscar, de repente ele vem buscar logo, e o cabo não apresentando para vocês, beleza? Então, vocês aí que é fã do Naruto aí, qualquer coisa, qualquer, se gostarem, pode fazer suas encomendas, que a gente estamos atendendo aí, da melhor forma possível, beleza pessoal? Então, até mais, um muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, bainha, não precisou de presilha, né? Porque isso aqui não é, ninguém vai ficar andando na cintura com isso aqui, de ponta cabeça, né? Aqui eu deixei o opcional, se ele quer que faça um sistema para bainha, para cinta, né? Porque eu não fiz, porque na verdade eu nem sei se ele vai adquirir essa bainha, mas todo o caso está aí, beleza? Então, um grande abraço, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós, fiquem com Deus! E aí E aí